Fala estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar uma das emoções que mais atrapalha quem está estudando e quer conquistar a aprovação ou ter alto desempenho na vida e eu confesso que eu lido com ela diversas vezes. Hoje nós vamos trabalhar o medo. Agora respondo algumas perguntas. Você tem medo? Você tem medo de quê? E como que o medo se manifesta na sua vida? O que você está deixando de conquistar ou de melhorar hoje por causa do medo? Eu sou o Alessandro Marques e a minha missão nesse canal é te ajudar a ter alto desempenho nos estudos e na vida. E nesse vídeo eu vou te ensinar o que é o medo e qual é a única forma de você superar esse medo. E fique comigo até o final desse vídeo porque eu tenho um bônus incrível para você. Preparado para vencer o medo? Então, vamos juntos. A primeira coisa que você precisa fazer para vencer o medo é entender o que é o medo. O medo nada mais é do que um sentimento. É uma sensação ruim. É uma impressão de que algo está errado. E qual é a função positiva do medo? É isso mesmo. O medo, como qualquer sentimento, ele tem uma função positiva. Senão, ele não existiria. Sentir medo é completamente normal e saudável. Afinal de contas, ele nos protege de situações em que estamos em perigo e nos afasta de situações em que nós nos sentimos ameaçados. Ele é fundamental para a nossa sobrevivência. O medo nos protege. Vou te dar um exemplo. Quando eu era pequeno, eu era muito curioso, aí um belo dia, eu peguei um grampo, sabe aqueles grampos de cabelo, abri o grampo e enfiei na tomada. Quando eu fiz aquilo, o que aconteceu? Eu tomei um baita de um choque. A tomada fez aquele estouro, aquele barulho. Naquele momento, eu fiquei com medo. Então, aquela sensação, naquele momento, foi para me dizer o seguinte, Zé Ruela, nunca mais enfia o grampo na tomada, porque senão você vai morrer. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter medo de enfiar o grampo na tomada e isso protegeu a minha vida. E por que é tão importante saber lidar com medo? Porque quando nós não sabemos lidar com medo, acontecem duas coisas. Primeiro, nós tomamos decisões irracionais, que são decisões baseadas no medo. Por exemplo, você fazer um concurso, se inscrever para um concurso que foi publicado agora e você está estudando há um mês. Aí você faz isso porque você fica com medo daquele concurso nunca mais ter na tua vida, de você nunca mais ter uma oportunidade. Ou mesmo você que está estudando, mas ainda não está preparado para fazer uma prova, mas muda todo o teu planejamento, cumpre o material, faz isso, faz aquilo, por achar que aquela vai ser a última oportunidade na tua vida. Outra questão também é quando você fica vulnerável. O medo deixa a gente vulnerável e sugestionável. Guarda isso. E isso faz com que você tome decisões, por exemplo, influenciadas pelo marketing que as pessoas fazem muito baseado no medo. Compre isso agora, essa é a tua última oportunidade, se você não comprar esse material ou esse negócio aqui, você não vai passar no teu concurso. E as pessoas ficam com medo, se sugestionam e acabam tomando esse tipo de decisão. A segunda coisa que o medo atrapalha é que quando você não toma uma atitude sem pensar, você fica completamente paralisado. É aquela pessoa que ela parou os estudos, travou por ter medo. Ela não consegue estudar, ela não consegue fazer mais nada, porque tem medo de alguma coisa. Medo de não passar, medo de não dar conta, medo de se sentir burro. Eu até fiz uma pesquisa com vários estudantes perguntando do que eles têm mais medo. E olha as respostas. Medo de perder, medo de não ganhar, de não conseguir, de errar. Medo de não ser uma boa mãe, medo de não atingir o objetivo, de não conseguir realizar. Medo de ser demitido, medo de ter uma doença, medo de ser um fracasso para a família, para os filhos. Medo de morrer, medo de ficar sozinho. Então veja que existem várias formas do medo se manifestar na sua vida. E quando você não sabe lidar com ele, ou você fica vulnerável e sugestionável e acaba tomando decisões irracionais, decisões não pensadas, ou você fica completamente paralisado. E agora você deve estar pensando, saquei Alessandro, eu entendi o que é o medo. Mas e aí, como que eu faço para vencer o medo? Qual é o antídoto? E só existe uma forma de vencer o medo, de superar o medo, que é o confronto, é o enfrentamento. Eu gosto muito de uma frase que eu não lembro onde, que disse que o medo é como um feitiço. A partir do momento que você enfrenta, você descobre que aquilo nada mais é do que fruto da sua imaginação, que aquele medo não existe. E isso acontece com a maioria dos nossos medos. A maioria dos nossos medos, 99,9% dos nossos medos, estão aonde? Aqui. E para ilustrar isso de uma forma muito clara para você, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. É verdade isso. Quando eu tinha, eu não lembro bem, assim, 11, 12 anos, por aí, acontece, né? Na casa dos meus pais, era uma casa muito grande, cidade do interior, e ela tinha um quintal muito grande. Esse quintal era cheio de árvores, muitos arbustos e tal. E aí, a casa ocupava uma parte do terreno e todo o restante era o quintal. E do outro lado, tinha um muro, né, que cercava a casa e do outro lado era um lote baldio. E aí, o que acontecia? À noite, a casa ficava iluminada, né? E o quintal não tinha iluminação, então ele ficava completamente escuro. Então, eu morria de medo de ir no quintal à noite, né? Às vezes, caía alguma coisa lá, esquecia e tinha que ir buscar, eu precisava pegar alguma coisa e eu morria de medo. Um dia, eu decidi enfrentar esse medo. Não lembro o porquê, eu acho que eu devo ter assistido algum filme que me fez enfrentar isso. Me deu essa coragem. E eu falei, não, eu vou acabar com esse medo de uma vez por todas. Eu vou conseguir entrar no quintal. E aí, eu estabeleci uma meta. Qual que era a meta? Eu tinha que sair da calçada, né, ali da casa, que era um ambiente claro, ir andando até o muro, né, tocar no muro e voltar. Esse percurso, como era muito grande o quintal, dava, assim, uns 10 metros, entendeu? E à noite, como eu falei, era completamente escuro. E você imagina um lugar cheio de árvores escuro à noite, né, tem muito bicho, né, por exemplo, sei lá, saruê, tem passarinho fazendo barulho, tem morcego, tem o barulho do vento nas folhas, tem nas árvores, tem os galhos. Então, tem todo aquele, né, tom sombrio. E por isso que eu tinha medo, é claro. E, além disso, eu tinha medo também de... Aí a gente ouve aquelas histórias, né, sei lá, vai que eu chegue lá no final do muro e tem um bandido, porque do outro lado era um lote vazio, sabe-se lá, né, o muro não era tão alto. Então, várias coisas poderiam acontecer. E essas coisas estavam onde? Unicamente aqui. Beleza, aí esse dia eu decidi enfrentar esse medo. Eu falei, não, eu vou estabelecer essa meta, eu vou lá, vou pegar no muro e vou voltar. Vou tocar no muro e voltar. Essa era a minha meta. Então, eu falei, vamos lá, criar coragem e vamos. Aí chamei o cachorro pra ir junto, peguei um pedaço de pau, como se isso adiantasse alguma coisa, e fui. Aí eu fui, andando devagarinho, e é muito engraçado que quando você sai do ambiente iluminado, com certeza você já passou por isso, e você entra num ambiente mais escuro, ele fica mais escuro, você realmente não enxerga nada, né. Então, aquilo vai dar um medo, né, dava um medo, mas eu ia lá com o pau na mão, chamando o cachorro, o cachorro às vezes ia embora, e eu ficava ali, e fui, passinho, passinho, beleza, ouvindo o barulho. E olha como é que é engraçado, cada barulho fica muito mais alto. Qualquer coisa que mexe, qualquer sombra, né, qualquer barulhinho, tudo é motivo de te dar medo. Mas eu fui, 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 toquei no muro, muito engraçado, toquei no muro e, ó, voltei, tá, 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 correndo pra calçada, onde era o lugar iluminado. E aí eu falei, ah, acho, né, o coração acelerado, tudo, hum, bom, sobrevivi, e aí? Bom, então, vamos de novo, vamos de novo, foi bom, gostei, então vamos lá, eu provei que eu tô contra, então vamos lá. Aí você vai pela, fui pela segunda vez, e o que é muito engraçado, quando você vai pela segunda vez, o barulho diminui, o ambiente fica mais claro, você presta menos, você toma menos susto, né, você presta menos atenção nos detalhes, e aí você vai, fui, toquei, voltei, fui de novo. Nessa noite, sei lá, eu devo ter ido umas dez vezes, ido e voltado, não só ido e voltado em linha reta, mas começado a explorar o quintal como um todo, que eu falei, era muito grande. E naquela noite, o que aconteceu? Eu perdi o medo? Não. Você nunca perde o medo, o medo faz parte de você. O medo tá aqui, ó, na tua genética, no teu DNA, e como eu já falei, ele é importante pra tua sobrevivência. Mas naquela noite, eu superei o medo. E isso fez com que eu lidasse muito melhor com qualquer situação dali em diante. Percebeu como que o medo age nas nossas vidas? Eu dei esse exemplo, mas posso te dar vários outros, né, esse foi legal porque foi um enfrentamento claro ali do medo, e passando por todas as etapas. E quando eu saí do serviço público, eu tive medo, né? Tive, tive medo de não dar certo. Quando eu decidi abrir mão da faculdade e começar a estudar pra concurso, eu tive medo? Tive, eu tive medo sim. Então, a gente tem medo de várias coisas. Quando você viaja pra um lugar que você não conhece, então tudo que é desconhecido, tudo que é novo na tua vida, tudo que faz com que você saia da tua zona de conforto, vai te causar medo. E agora eu vou te falar uma coisa que eu quero que você guarde para sempre na tua vida, que você anote, inclusive, isso aí, leia várias vezes. Nós só temos medo daquilo que não vemos com clareza. Vou repetir. Nós só temos medo daquilo que não vemos com clareza. E agora que você já sabe o que é o medo, sabe, inclusive, que o medo tem uma função positiva na tua vida, e aprendeu que a única forma de vencer o medo é confrontando, é enfrentando o medo, eu tenho absoluta certeza que você já está muito mais empoderado, muito mais capacitado para dar passos novos na tua vida, para sair da tua zona de conforto, porque o primeiro passo é você ter consciência do que está acontecendo. Se você tem consciência do que está acontecendo, do porquê está acontecendo, você é muito mais capaz de superar aquilo que está te bloqueando. Então, a partir de agora, você já é capaz de superar o seu medo. Mas eu quero contribuir ainda mais com você. E é por isso que, até para esse vídeo não ficar muito grande, eu gravei um novo vídeo para você. É um vídeo bônus. Nesse vídeo bônus, eu vou te ensinar 5 técnicas para você vencer o medo. Essas 5 técnicas são 5 coisas que você vai fazer, que vai te deixar muito mais empoderado, muito mais do que o que você está agora, e vai te ajudar a vencer qualquer medo que você tenha na sua vida. E eu estou falando muito sério. Qualquer medo. Então clique no link que está na descrição desse vídeo, assista o vídeo, tá bom? E é claro, não só assista, porque só assistir não vai adiantar nada. Preste atenção. Velocidade 1. Muito cuidado. E aplique, tá bom? Muita atenção e aplique. Aplique isso no seu dia a dia. São coisas que você já vai aplicar imediatamente. Depois, volte aqui e comente, tá bom? E aproveite também, antes de ir para o vídeo, de comentar o que esse vídeo já conseguiu contribuir. com a sua vida. E uma das coisas que eu disse para você foi que o medo existe aonde? Aqui, na verdade, na sua mente. Então uma das formas de você saber lidar com ele, de você vencer, também é lendo o meu livro, Segredos da Mente Aprovada. Porque nele eu trabalho justamente a tua programação mental. Como que você deve reprogramar a tua mente para você conseguir realmente atingir a aprovação. E uma das coisas que eu trabalho muito lá é o quê? Você sair da tua zona de conforto. Tudo que limita você está unicamente na tua mente. É a tua mente. É a não saber lidar com ela que separa você da vitória dos seus objetivos. Então clique no link que está na descrição desse vídeo aqui também. Se você ainda não leu o meu e-book, leia. E para você que está lendo, mas não está praticando, comece a praticar a partir de hoje. Sem ação, a gente não tem nenhum resultado na nossa vida. E agora, o que você vai fazer? Você vai curtir esse vídeo, tá bom? Compartilhar ele com as pessoas que você conhece. Bom, o curtir o vídeo é um termômetro. Quanto mais vocês curtem, né? Quanto mais pessoas curtem, mais eu sei que esse vídeo realmente teve um significado para você. E é claro, ajuda também com a curtida. Sabia que você me patrocina? Me patrocina porque esse vídeo é cada vez mais visto. O YouTube entende, ah, esse conteúdo realmente é bom. Vamos espalhar para cada vez mais pessoas. E com isso, o canal vai crescer cada vez mais. E é claro, me motiva cada vez mais a gravar mais conteúdo para você. E compartilhar você ajuda as pessoas que estão à sua volta. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E lembra de clicar ali no sininho, porque toda semana tem vários vídeos novos para você. Porque a minha função aqui é essa. Treinar você para a aprovação. Vamos vencer o medo juntos, de uma vez por todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.